Olá, crianças! Na aula de sábado, nós falamos sobre os números pares e os números ímpar. Então, quem não pode participar da nossa aula, eu vou agora explicar para você as atividades que nós fizemos no sábado. Na página 175 do livro integrado, vamos lá! Quais são os números pares? São aqueles terminados em 2, não podemos esquecer do zero, né? 2, 4, 6 e 8. Esses são os números pares. E aqui também podemos dizer que esses números pares são formados somente por um algarismo. Bom, e também tem os números pares que são formados por dois algarismos. Quem são 10, 12, 14, 16 e o 18? Esses aqui são os números pares formados por um algarismo, porque só tem um número. Esses aqui são os números pares formados por dois algarismos, porque tem dois números. E os números pares, 1, 3, 5, 7 e 9. Esses aqui são os números ímpar, formados por um algarismo. E quais são os números ímpar, que são formados por dois algarismos? 11, 13, 15, 17 e o 19. Mas são esses números aqui? Não. Então, pode ser o 31, pode ser o 33, pode ser o 53, pode ser o 45 e assim por diante. Contando que esses números terminem em 1, 3, 5, 7 e 9. No caso dos números ímpar. E dos números pares, 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Agora, vamos para a atividade. Na página 216, números pares e números ímpares com dois algarismos. Já falamos aqui, né? Conte os elementos e escreva quais números são pares e quais são ímpares. Aqui no exemplo, eu tenho esses peixinhos. Se você for contar, você vai ver que eu tenho 10 peixinhos. Então, se eu tenho 10 peixinhos, eu posso dizer que esse número é pá. Agora, por que é pá? Porque terminou em 0. Aqui embaixo, eu tenho o que? Meias. Se você for contar, você vai ver que aí eu tenho 12 meias. Aí, você vai colocar lá o número 12. E vai dizer se esse 12 é pá ou é ímpar. Não terminou em 2? Terminou, né? Se terminou em 2, então ele é um número pá. Então, 12 é um número pá. E do lado, eu tenho umas camisas. Aí, você vai contar e vai colocar o total de camisas que tem aí. E vai dizer se esse número é pá ou é ímpar. Outra atividade. Complete a sequência adicionando e subtraindo. Pinte de azul os números pares e de verde os números ímpar. Vai começar pelo número 50. Vou colocar aqui, tá? Começa pelo número 50. Aí, está pedindo mais 2, né? Aí, vem o espaço. Mais 3. E assim por diante. Você vai somar. 50 mais 2, 52. Esse 52, ele é um número pá ou ele é um número ímpar? Ele é um número pá. Se ele é um número pá, você vai pintar de quê? Qual é a cor? Vai pintar de azul. Aí, o que você vai fazer depois? 52 mais... Aí, vai continuar somando, tá? E assim por diante. Você vai colocar os resultados aqui. E esses resultados que você for colocar, Você vai me dizer se ele é pá ou é ímpar. E vai pintar, ok? Já na segunda questão, eu escrevo os números pares entre 120 e 150. Eu tenho o número 120 e o número 150. Você vai me dizer quais são os números pares que tem esses números, entre esses dois números. Entre o número 120 e entre o número 150. E vai colocar todos esses números aqui. Somente os pares. Na terceira questão, você vai escrever os números ímpares. Quais são os números ímpares que tem entre 239 e 269. Você vai contar, bom? Aí, você vai escrever todos esses números aqui. Somente os números ímpares. Já a quarta questão, eu separo os números pares dos números ímpares. Então, eu tenho aqui 133, 133. 133 é o quê? O número pá ou o número ímpar? Terminou em 3. Se terminou em 3, ele é um número ímpar. Aí, você vai colocar lá no quadradinho que está pedindo. Primeiro é pá e o outro é ímpar. Aí, você vai colocar o 133 aqui, onde é o número ímpar. 26 é o quê? Pá ou ímpar? 26. 26 terminou em 6. Que? Se terminou em 6, então ele é um número pá. E assim por diante, você vai fazendo as demais. A quinta questão. Letra A. Você reside em casa ou apartamento? Você vai escrever sim ou não? Qual é o número da casa ou do edifício que você mora? E esse número é pá ou é ímpar? O número da sua casa é pá ou é ímpar? Você vai dizer aí, tá? A letra B. Vamos lá. Quantos alunos há na sala de aula? Na sala de aula de vocês há 11 alunos, tá bom? Então, você vai colocar lá 11 alunos. Esse número é pá ou é ímpar? E vocês vão dizer se esse número 11 é pá ou ele é ímpar. Quantos meninos? Vamos lá. Na sala de vocês tem 3 meninos. E quantas meninas? 8. 3 meninos e 8 meninas. Aí, você vai responder. Há mais meninos ou meninas na sala de vocês? E por último, quantos há mais? Quantos há mais de meninas que tem na sala de vocês? Deu para entender? Essa foi a nossa aula de sábado. Você que não conseguiu, que não pôde assistir. Tá aí? Faça suas atividades. E se terminar, você me envia, tá? Tchau. Tchau. Tchau.